A gente vai agora, gente, na exposição do Harry Potter E, gente, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo do canal E, gente, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal E... o primeiro filme, vocês entenderam, né? Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito filmes, mas são sete histórias, né? Porque o último filme tem duas edições E a gente está esperando numa savinha de espera E tem essa porta aqui que a gente vai entrar depois Sejam muito bem-vindos à exposição do Harry Potter Dentro de breves momentos, estará possível nós passarmos por aquelas portas E viver uma aventura mágica Vai ser possível ver alguns dos figurinos e adreços Que foram utilizados durante as rodagens dos filmes da saga Harry Potter E o que é que isto quer dizer? Já? Já, 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 já Ah, eu aguento-me aí Niki, não é o show? Nossa, eu sou... Júlia, bem-vindo, Júlia Rio de Janeiro Ok, muito bem Olha a tua primeira experiência Vês-te os livros? Vês-te os livros? Ah, esse? Estás preparado para o processo? Sim, sim, sim Uma mente pronta Tu pertences a... Ravenclaw Orgelénia Muito bem Muito bem, muito inteligente Há matemática e hipoténica Encontradora Ducut Cristina Verde Ohen Já assembates Opa E Maravilha Acum 1 Uma Uma 1 2 2 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.